Mentira ou não? E foi aqui em cima da cama do velho? Você não mentira. Quer dizer que tu ficasse em cima da cama do seu Zezinho, foi? Mentira, mentira, mentira. Foi, Gabriel. Mentira, Gabriel. Foi? Você ia dizer que foi, foi mesmo. Ele é um cachorrinho aqui. Tu vai, rapaz. Hoje. Foi mentira, Gabriel. Tu vai dizer que foi mesmo. Tá com medo? Ô, Gabriel, deixa de correr. Após, meu filho, quando eu como um homem, eu tenho que comer, eu tenho medo. Após, mas a vida aqui foi e pronto, acabou.